Para concluir esta série de considerações em defesa do Acordo de 90, vale a pena aludir a mais duas críticas muito frequentes nas entrevistas. A primeira delas atende à grande presença do acento gráfico num sistema que se considera simplificador. E logo a seguir, o crítico se refere à excelência da ortografia inglesa, que não usa acentos. O confronto é antigo entre o português e o inglês, é antigo entre nós, e sempre é lembrado com a chancela de Monteiro Lobato, que no livro Emília, no País da Gramática, declara textualmente, quase no final da obra, na reclamação da dona ortografia contra o uso excessivo dos acentos no português. E diz Monteiro Lobato, por intermédio da sua personagem. Sou contra isso. Quanto menos acento houver numa língua, melhor. A língua inglesa, que é a mais rica de todas, não se utiliza de nenhum acento. Os ingleses são homens práticos, não perdem tempo em enfeitar as palavras com bolos-troquinhas indispensáveis. Na verdade, o inglês não usa acento para marcar a sílaba tônica, porque não usam o acento, porque são pessoas práticas. Não o fazem, porque no inglês, como noutras línguas, como o latim clássico ou nas línguas germânicas, onde está o inglês, a posição da sílaba tônica é estruturalmente determinada, fato que não ocorre no português. Em inglês, seria impossível uma palavra ter. A pronúncia sábia, sabia e sabiá. Isso em inglês é impossível. A outra crítica diz respeito à pretensa inconstitucionalidade do ato do governo, que impôs a obediência do novo sistema ortográfico a todos os usuários da língua. A matéria ortográfica da língua portuguesa nunca se apresentou como de natureza plebiscitária. Sobre este aspecto do problema, Fernando Pessoa, em lúcidas páginas que ficaram inéditas até pouco tempo, referiu-se ao fato de que a ortografia apresenta dois aspectos que precisam ser bem distintos. Um aspecto cultural, pelo qual a pessoa grava as palavras de acordo com a sua cultura ou como aprendeu nos bancos escolares. Isso dá o direito de opções variadas ao usuário, como fizeram, por exemplo, os escritores de todos os tempos. Todavia, o lado social da ortografia, em que o texto se destina a uma multidão de usuários, não deve oferecer espaço para essa pletora de grafias pessoais, cuja indisciplina iria dificultar a difusão do texto entre todos. Daí entra o papel do governo, que como indivíduo coletivo tem de evitar a indisciplina. E é neste momento que apela para a colaboração dos técnicos, que se dedicam a estudos linguísticos e que, em geral, se encontram nas academias de letras e nas universidades. São essas duas instituições que fixam o aspecto social dos sistemas ortográficos. Já no prefácio da primeira edição do poema Camões, em 1825, Almeida Garrete conclama o governo e a academia para a solução de uma ortografia unificada entre todos os usuários. Por tudo isto, a adoção do Acordo de 90 seguiu o mesmo rito oficial começado na reforma de 1911 como o concurso do governo português e da Academia das Ciências de Lisboa. Muito obrigado.